A produção de grãos estimada para o período 2012-2013 deve ultrapassar 184 milhões de toneladas. A previsão foi divulgada hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O volume deve ser recorde e superar em 10,9% a safra passada. A alta na produção, segundo a Conab, se deve à cultura de soja, que cresceu 10,7%, e a de milho, que expandiu 17,5%. A área total plantada cresceu 4,6% e chegou a 53 milhões de hectares. E o IBGE também divulgou hoje a estimativa da safra de grãos. A previsão é de quase 186 milhões de toneladas, uma produção 15% superior à obtida em 2012. Para o IBGE, a área a ser colhida este ano deve chegar a 53 milhões de hectares.